Música Música Vai batear, vai batear Música Vai batear, vai batear Vive outra fantasia Não vai se acostumar Eu errei Quando tentei lhe dar um lar Você gosta do sereno Meu mundo é pequeno pra lhe segurar Vá procurar alegria Fazer moradia na luz do luar Vai batear, vai batear 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 Agora não precisa se preocupar Se passar os dar um hora Eu não vou mais lhe buscar Não vou mais fingir Nem tampouco implorar Você tem a mania De ir pra orgia Só quer batear Você cai na folia Se entrar numa fria Não vem me culpar Vai batear, vai batear Vai batear, vai batear Vai batear, vai batear Vai batear, vai batear Quem gosta da orgia Da noite pro dia Não pode mudar Vive outra fantasia Não vai se acostumar Eu errei Quando tentei lhe dar um lar Você gosta do sereno Meu mundo é pequeno pra lhe segurar Vai procurar alegria Fazer moradia na luz do luar Vai batear, vai batear, vai batear Vai batear, vai batear Vai batear, vai batear